Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades. Então, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vai ser no dia que for liberada a aula de letiva correspondente a esse vídeo. Quando vocês estiverem vendo, provavelmente a gente já vai ter definido o dia e o horário da orientação de vocês, orientação por grupo. Essa orientação por grupo que vocês dividiram, separaram na aula passada, você separará a turma em grupos de 3 ou 4 pessoas, correto? Então, vocês vão fazer o que? A gente vai ter essa aula por grupo, ela vai acontecer na forma de live, em vídeo chamada pelo próprio grupo do WhatsApp que vocês me colocaram, cada um colocou no seu próprio grupo. E nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar vocês a adaptar melhor, tipo, a fazer alterações se preciso, adaptar melhor a coreografia que vocês fizeram previamente na música que vocês escolheram, ok? Para fazer essa aula, vocês já vão ter que previamente ter estabelecido uma sequência desses movimentos que vocês já haviam feito, certo? Cada pessoa fez uma sequência de 8 a 10 movimentos, certo? Depois vocês se juntaram em grupo e juntaram todos esses movimentos, certo? Eu preciso de uma prévia da sequência, da sequência desses movimentos que vocês fizeram. Em conjunto com a música, que era para vocês terem escolhido na aula passada, que foi a aula do dia 4, se eu não me engano, é, 4 do 5, 4 de maio. Que era para vocês colocarem a sequência junto com o trecho da música que vocês escolheram, certo? Para que nessa aula de hoje, eu ajude vocês a adaptar melhor, colocar, melhorar a cadência dos movimentos, acrescentar, tirar se preciso, se for necessário. Para que vocês consigam fazer de forma mais coerente essa coreografia para a música que vocês escolheram, ok? Então, caso não tenha ficado claro, essa live que vai acontecer por videochamada do WhatsApp por grupos, vai ter horário estabelecido. De forma que não pode se atrasar, porque tem outros grupos para serem orientados. E nessa live eu vou ajudar vocês a adaptar melhor a sequência de movimentos, a coreografia, a música que vocês escolheram, ok?